Pronto, então vou-me apresentar ação. Então, olá, obrigada por estarem aqui neste chat aberto a toda a gente. O objetivo desta hora é eu ser uma espécie de enciclopédia viva e vocês perguntarem-me tudo o que vocês quiserem saber do Japão. O que eu não souber, eu vou dizer que não sei, paciência, que não sei tudo. E o que eu souber, eu vou partilhar a minha sabedoria, a minha opinião. Porque calculo que todos vocês se tenham contactado a Alexandra para se inscreverem aqui porque tinham algum tipo de curiosidade sobre o Japão ou porque viram o direto no Instagram da Any Experience e ficaram com curiosidade. Portanto, chute! Força! Mandem as vossas perguntas. As perguntas, Dê? Eu não preparei... Ai, vocês ouviram? Desculpa, não... Não! Faço-me as perguntas, mas isto é pior! Eu achei que tinha falado baixinho. Não, não, ouvimos tudo, Ana. Aqui, uma sem microfone funcionar, de resto acho que soube tudo. Opa, não é isso, é porque ele é que o destino de sono é o Japão. E então nós, pronto, como uma criança vai nascer para o ano já não devemos ir, para o outro também acho que não. Portanto, a opção se calhar há de ser tipo daqui a 20 anos em que as crianças... Ai, não, creio! 2 anos ainda não, sobretudo para viagens de avião grandes, mas a partir da idade da escola primária, a partir dos 5, 6 anos, viagem em família é o melhor que lhes podem fazer, a sério, porque eles vão ter memórias espetaculares das crianças. Mas estão longe? Acho que não. Acho que é muito longe. Já vi pessoas a ir ao Japão com crianças mais pequenas do que essas e foram dos Estados Unidos, que também é longe. Ah, dos Estados Unidos eles vão ao contrário. Sim, mas também é longe, também são muitas horas. Vão ao contrário. Já vi da Austrália, já estive com famílias que estavam da Austrália a viajar no Japão, que também são muitas horas. Sim, acho que a partir... Da Austrália é mais perto, os Estados Unidos dependem do lado em que estiverem. Pois, porque as crianças estavam em Nova Iorque, então a viagem foi grande mesmo. Ah, ok, foi grande. Mas eles de Nova Iorque passam... Ou seja, eram daqueles portugueses que vivem naquela zona de Newark, que estão a ver. Portanto, sim, a viagem também era grande. E eu acho que as viagens de avião é a parte mais difícil, porque é muito grande, é muito longa, é muito cansativa, etc. Às vezes pode... Ah, ok. A viagem de avião pode-se considerar que um stopover talvez mereça a pena, depende um bocado da idade das crianças em questão. Mas o Japão, como sítio em si, para andar lá duas ou três semanas em família, eu acho que miúdos a partir de seis anos, obviamente já aproveitam. Porque aquilo tem muitas coisas pensadas para famílias e muitas coisas pensadas para crianças. É extremamente family friendly o país em si. Completamente. Portanto, não tirem dos sonhos. Ponham-lhe os sonhos só assim para daqui a um bocadinho. Pode daqui a uns anos para deixarmos o coronavírus a sentar. Os miúdos até costumam gostar muito dos desenhos animados japoneses e tudo, e às vezes até são eles que pedem aos pais... Os miúdos não, Inês. É o meu marido. Com animes. Pronto. Quando ele era miúdo, ele começou a gostar. E depois continua... Não, eu acho que já foi em adolescente. Vamos dizer coisa, prolongou-se. Foi na faculdade, diz ele. Pior. Já percebi para que é que ele tem aquela coisa à frente. É para esconder a cara. Aquela coisa, se chama-se. Aquela coisa... Dá cá, que ninguém não dá para ver e é muito longe. Aquela coisa... Como é que isto se chama? Amanitene 3DS. Amanitene 3DS... Nem sei o que era. Cenas. Ele diz que isto é japonês, não faço ideia. Sim, sério, entendo, é. E dá para visitar. Ah, tenho aqui uma perguntinha da Sheila. Ok. Tenho algumas dúvidas sobre os transportes. Se indo do aeroporto para as cidades mais pequeninas, é melhor autocarro ou de comboio? Quais os custos médios? Boa pergunta, Sheila. Então é assim. Aeroportos no Japão. Vou-vos dizer como é que a coisa funciona. Geralmente, toda a gente que faz voos da Europa, porque nós ainda não temos um voo direto essas combinações de bilhetes de voos, normalmente vão para o Japão para os aeroportos grandes. Mas o Japão tem toda uma outra rede de aeroportos, que são os aeroportos domésticos mais pequeninos. Ou seja, vocês podem ir para um aeroporto grande. Estou a pensar, por exemplo, nos arrabaldos da cidade de Tóquio. Temos o de Aneda e o de Narita. Também fora da cidade de Osaka, mas considera-se que é o aeroporto internacional que serve a zona de Osaka, tem o de Kansai. Estão a ver? São esses que são os grandes. Mas depois vocês têm tantos pequeninos que vocês podem ainda mudar para um voo mais pequenino, doméstico, e ir mais pertinho do sítio onde vocês querem ir. Essa é logo uma opção. Acrescentam um terceiro voo ao voo itinerário, mas eu acho que vale a pena quando vocês vão para um sítio mais longe, não é? Porque entre porem-se num comboio e fazerem seis horas ou cinco horas, ou porem-se num autocarro e ainda fazerem mais, ou fazerem um voo doméstico pequenino, eu acho que a ideia do voo doméstico é produtiva, no sentido em que vocês chegam, já estão cansados, mas chegam um bocadinho menos cansados. Essa é uma opção. Depois, mesmo que uma pessoa vá para os aeroportos grandes, lá estão os que servem Tóquio ou os que servem Osaka, e queira fazer transporte terrestre, de comboio ou de autocarro, há N opções. N opções. O Japão é o país dos transportes. Só não há muitas opções durante a noite. Não é um sítio onde, round the clock, a coisa esteja sempre a funcionar, não. Se vocês chegarem depois das 10 da noite, as vossas opções estão muito, muito, muito reduzidas. Mas, se forem assim, se vocês aterrarem por volta das 11, considerando o tempo das malas a saírem e a imigração e não sei o quê, aí quase certeza que já não vão ter transporte. Vão ter que contar com essa noite num sítio, tipo um alojamento muito, muito perto do aeroporto. Vocês possam, por exemplo, ir de táxi para lá. Então, tirando o horário noturno, tudo o resto vocês têm N opções de transporte. Em relação aos custos, fica sempre ligeiramente mais barato vocês terem os determinados passos, sejam passos combinados autocarros-comboios ou só passos de comboios. Os aeroportos são sempre servidos por, digamos assim, dois tipos de serviços. Os serviços a expresso, estou-me a lembrar, por exemplo, se vocês aterrarem em Tóquio e utilizarem o expresso do aeroporto da linha K-Han, vocês estão no centro da cidade, em Ueno, em uma hora e é um expresso e não para nunca. E esse bilhete é tipo 25 euros, uma viagem. Mas se vocês quiserem apanhar aqueles comboizinhos que param em todas, pronto, é mais barato. Se calhar, em vez de 25 euros, conseguem a 14. Mais ou menos, mas demora mais tempo. Ou seja, tem muitas, muitas opções. Se a vossa prioridade for o preço, é um serviço. Se a vossa prioridade for o tempo, é outro serviço. Mas tem muitas, muitas opções. Ou seja, e ao estar aqui a falar cidades pequeninas, portanto, eu acho que nem sequer era Tóquio ao Saco. Era mais tipo cidades mesmo pequeninas. Aí eu diria fazer a mudança do voo para o voo doméstico e ir para lá da V. É o que eu próprio faço. Ah, fazer peregrinação nos templos de Chicoco. Ah, eu conheço uma pessoa, e vocês também podem ficar a conhecer, porque ele é muito fixe. Que é o Joaquim Figueiredo, é português. Fez esta aventura da peregrinação. Vou dar um certo contexto sim. Portanto, o Japão tem várias ilhas. Há uma ilha que se chama Chicoco. E nesta ilha existe uma rota de peregrinação. Vamos compará-la com a rota de Santiago Compostela. Não é? A rota dos peregrinos de Santiago. Então, esta rota de peregrinação tem templos que oficialmente fazem parte da rota e tem muitos mais templos que não fazem parte da rota, mas que existem ao longo do caminho. O Joaquim Figueiredo, não sei há quantos anos é que foi, mas há alguns anos, fez esta rota toda, tinha o livrinho dos peregrinos, carimbava, sempre passava nos checkpoints e tal. E depois escreveu um livro sobre isso. E por isso é que eu estou a falar dele, porque vocês podem ler o livro do Joaquim, achá-la e toda a gente que quer saber sobre como é que é fazer a pé, integralmente, o caminho dos 88 templos de Ficó. Se há alojamento nos templos, pelo que eu sei, por ter falado e lido o livro do Joaquim, mas falei com ele porque ele é mesmo meu amigo, é estranho. Ou seja, oficialmente vocês são peregrinos. Portanto, vocês deveriam ser recebidos nos pontos de peregrinação que vocês vão visitar com uma taxa mínima para lá ficarem. Mas na prática, aquilo que se verifica e aquilo que ele contou em primeira mão é que muitos destes sítios para os peregrinos ficarem com uma taxa mínima, portanto pagam, mas pagam qualquer coisa tipo 15 euros a 20 euros por noite, são sítios com muito, muito mais condições, ou não têm condições nenhumas, são quase só palheiros ou quilheiros à beira da estrada, e então ele acabava por ter que gastar dinheiro em hostal, em alojamentos desse género, hostal, dormitórios, etc. Portanto, há opções, mas gasta-se um bocadinho de dinheiro, se calhar mais do que comparativamente fazendo uma peregrinação como a de Santiago de Compostela. A hospedagem nos templos, que ela está aqui a falar, o Japão tem vários modelos de hospedagem nos templos, mas alguns deles são modelos caros, são modelos luxuosos, ou seja, vocês ficarem hospedados no templo é toda uma experiência, não é? É toda uma experiência de imersão, e então isso paga-se e isso tem outro tipo de conotações. Há pessoas que vão fazer turismo e incluem uma hospedagem no templo só por turismo, nem tem nada a ver com caminhos de peregrinação. E mais perguntas desse lado? Posso fazer um momento? Ainda também nessa onda, não é bem uma peregrinação, seria a subida ao montelúrgico. Eu li em algum lado que se deve fazer a subida sempre acompanhada de um grupo, de um guia, possivelmente também deve ser parecido com a subida ao pico ali no Rio de Janeiro. Sim, eu não sei como é que estão organizadas as subidas de alpinismo e coisas assim na Europa, não conheço, mas no Japão a coisa está organizada de uma maneira muito estrita. Então é assim, não é só uma questão de ser aconselhado, é mesmo ilegal vocês subirem ao Monte Fuji se vocês não se registarem previamente. Ou seja, o Monte Fuji é património da humanidade, está registrado na Unesco e ele é gerido como sendo um monumento, ele não é gerido como sendo uma montanha, estão a perceber? Então vocês têm, tal como em qualquer monumento, que pedir o acesso e vocês têm que comprar o equivalente a um bilhete, que eles não chamam um bilhete, mas é na prática um bilhete. Então o processo é, a pessoa que quer subir ao Monte Fuji tem que contactar um dos agentes autorizados para venderem em entrada o acesso a uma das rotas do Monte Fuji. Depois, esse processo de candidatura tem que passar por um guia, que é uma pessoa que tem a formação de também, não só guiar-vos na subida, mas cuidar, por exemplo, da saúde das pessoas, física e mental durante a subida. Portanto, vocês vão ter sempre que se candidatar a esse guia ou a esses guias que estiverem disponíveis. Depois, pode ser numa altura em que haja guias com muita disponibilidade, ou numa altura em que já só haja menos guias disponíveis e aqueles que estão disponíveis são aqueles que só aceitam grupos, ou que só aceitam 15 pessoas, ou só fazem a subida se reunir em 15 pessoas, se estão a perceber que pode acontecer isso. E depois vocês têm que submeter, hoje em dia já podem submeter em inglês. Houve uma altura em que tinha que ser em japonês, ou seja, vocês tinham que contratar o intérprete para fazerem a candidatura. Podem submeter agora em inglês os vossos dados básicos em que têm que declarar que não têm um problema de saúde, essas coisas todas, basicamente para eles garantirem que não vos vai dar uma coisinha má durante a subida, ou se der a que a responsabilidade é vossa, e que têm que declarar isso, e pagar. E depois, eles é que vos dizem a vocês, dentro de um determinado intervalo de tempo, que vocês pré-selecionaram, mas eles é que vos dizem a vocês qual é que é o dia que vocês podem subir. Porque o acesso às pessoas é condicionado. Só pode haver um certo limite de pessoas por dia em entrar em certas rotas. E então, como havia muita, muita, muita afluência, eles tiveram que fazer isto. Neste momento da última vez que eu vi como é que estavam os acessos, vocês davam um intervalo de duas semanas, 15 dias, ou melhor, 14 dias, e eles diziam, nesses 14 dias, qual é que era o dia que vocês podiam estar no posto de início da rota X. Há cinco rotas de acesso, vocês contavam-se a uma rota, e durante essas duas semanas eles diziam, é este o dia. Eles dizem isso com suficiente antecedência. Para aí, tipo, três meses, se vocês candidatarem com mais de três meses de antecedência, há vontade que eles vos dizem isso, que é para a pessoa planear. Há pessoas que têm que tirar férias, não é? Para fazer isso. Então, eles dizem o dia para a pessoa estar lá. Vocês irem numa de vou, ponho a mochila e vou, há certas coisas que vocês podem fazer e outras que não podem. Toda a gente pode pôr a mochila e dizer, vou, até ao primeiro checkpoint. Quando chegam ao primeiro checkpoint, não têm os papéis, não continuam. É tão simples quanto isso. Voltam para trás. O que já, já, já vêm coisas muito giras e estão no supé do monte Fuji, mas não podem fazer as outras. Em termos de condições de como é que é mesmo subir, eu nunca subi até ao topo, mas subi até ao segundo checkpoint. Em condições de subida, aquilo é muito, muito, muito exigente porque demora muito, muito, muito tempo. Se uma pessoa fizer continuamente, como alguns dos meus amigos japoneses já fizeram, é qualquer coisa que entre oito a dez horas a subir, seguidas. Não é obrigatório pagar, parar para fazer aquela coisa da aclimatação, eles não consideram que é obrigatório parar, embora eu aconselho as pessoas a fazê-lo, sobretudo se ainda não subiram montanhas. E depois, tem que estar em muito boa condição física porque há muita, muita, muita gente a subir, mesmo com os números controlados e quando há muita gente a subir e está toda a gente cansada e já meio com falta de oxigênio e não sei o quê, as pessoas tendem a tropezar, a empurrar-se umas às outras, esse tipo de coisas. Não é tão perigoso como as histórias que já ouvi no Monte Branco e noutros picos da Europa, mas vocês têm que estar bem acordados, bem ágeis, sim. Acho que há muitas outras coisas giras, sinceramente, mais giras até do que subir ao Monte Fuji para quem quer ver o Monte Fuji. Estão a perceber? Para ver o Monte Fuji e para desfrutar da vista do Monte Fuji, subir o Monte Fuji pode não ser a coisa mais adequada para a pessoa. Há muitas maneiras de fazer percursos de caminhada em montanha também. nas montanhas à volta do Monte Fuji que vos permitem ter uma boa vista para o Monte Fuji. Ou então, fazer caminhada nas planícies e nos lagos, sobretudo a zona dos lagos à volta do Monte Fuji, que também vos permite ter boas vistas para o Monte Fuji e que não têm esses critérios das federações de caminhada e do acesso à montanha. E para chegar a esses sítios, porque não fica em Tóquio, não é? Não. É mais do que o Romão, não é? O Monte Fuji fica perto de Shizuoka e fica, se vocês utilizarem Shinkansen, fica a uma hora e meia, duas horas de Tóquio, da Grande Tóquio, sim. Mas é uma coisa que existe que vocês durmam fora de Tóquio. Há aquelas pessoas que acordam às cinco da manhã em Tóquio, apanham um expresso. Existem excursões organizadas também para isso. Vocês podem se inscrever num operador turístico local, acordar às cinco da manhã, ir para Shinjuku, entrar num autocarro, vão todos para o Monte Fuji, chegam lá às sete da manhã e depois fazem o dia do Monte Fuji e depois voltam e põem-nos lá, porque os japoneses não podem tirar muitos dias de férias. Então, eles querem fazer só isto num só dia, mas é muito, muito, muito puxado. Eu recomendaria às pessoas que passassem tempo a dormir, passassem pelo menos uma noite num sítio mais perto do Monte Fuji e fizessem isso, até porque essas localidades são muito, muito interessantes. Eu, por exemplo, já estive com pessoas em Gotemba, é um sítio em que há dois ou três percursos a pé que se podem fazer à volta de Gotemba, muitos giros, culturalmente muito enriquecidos e também temos as vistas do Monte Fuji, outros sítios para onde vou, Mishima, à volta de Mishima, não só Mishima, mas as outras localidades à volta, que também têm uns portos de pesca muito giros, com mercados de peixe muito giros, etc. E Mishima é uma paragem do Shinkansen, portanto as pessoas podem parar lá quando estão a fazer o circuito Tóquio-Kyoto ou Kiyoto-Tóquio, parar no caminho. Ou seja, basicamente uma paragem para fazer qualquer coisa relacionada com o Monte Fuji é uma coisa que dá imenso jeito num roteiro que inclua a viagem do Kiyoto a Tóquio ou Tóquio ou Kiyoto, porque aquilo é uma coisa que fica mais ou menos no meio. Posso? Sim, pergunta. No Monte Fuji não existe a possibilidade de fazer a subida, pernoitar e depois fazer a descida no dia a seguir? Existe, a pernoita não é exatamente no topo, mas é numa das estações mais perto do topo. Existem as cabanas no Monte Fuji, sim, que é um alugueiro à parte, a pessoa pode alugar o serviço do guia que vai com o grupo e que registra a nossa entrada como visitante do monumento e depois através do próprio guia pode dizer, olha, eu quero ficar esta noite e quero que você me inclua nas cabanas. As cabanas de pernoita têm o sistema co-sleeping, ou seja, vocês têm beliches e depois está dividido, senhores para um lado, senhores para o outro, algumas se calhar também são mistas, mas existe a possibilidade de separação e as pessoas ficam em beliches nas cabanas, o que até dá jeito porque são mais quentinhas, porque lá em cima está um frio do caraças mesmo se lhe verão. Sim, mas existe a possibilidade de pernoita. Fica mais caro, mas existe. Claro que eles estão a cobrar pela coisa especial, não é? Da pessoa ficar a dormir numa de hoje. Mas depois também se calhar dá para ver o cor do sol lá de cima, não é? O que os japoneses fazem é ver o nascer do sol, não o cor do sol. O que os japoneses gostam de fazer é as rotas em que eles começam a subir o Monte Fuji às duas da manhã, normalmente o ponto de encontro é numa estação, numa cidade do pé do Monte Fuji, pode ser Mishima, pode ser Shizuoka, pode ser qualquer coisa, por volta da meia-noite. E depois toda a gente vai até aos pontos de início das rotas e depois começam a subir assim por volta das duas da manhã. Esses são aqueles que têm muito andamento, porque em seis horas conseguem subir aquilo tudo e ver o pôr do sol lá em cima, o nascer do sol lá em cima. Isso é o que eles gostam de ver. O nascer do sol é uma coisa que toca muito o coração dos japoneses. Às quatro e meia da manhã. Depende da época do ano. No verão é muito, muito cedo mesmo. No verão, sim. No verão também começam mais cedo. Aliás, sobre essa coisa das estações. O Monte Fuji tem épocas para subir, épocas do ano para subir. Então, eu acho que a última subida começa a 12 de setembro. Entre 10 a 12 de setembro, depende do caso das condições climatéricas, mas essa é tipo a data da última subida. E depois, a partir daí, durante todo o outono e inverno, não podem subir. O Monte Fuji está fechado. Há sempre, há sempre estrangeiros que se metem, que não sabem ou não querem saber. Eles têm sempre que ir lá com a polícia e buscar as pessoas. Mas, oficialmente, não podem. Tenho aqui uma pergunta. Nós, quando estivemos em Tóquio... Amor, para com isso. Quando estivemos em Tóquio, nós fomos em junho e o dia nascia às quatro da manhã. É, nessa altura já é muito cedo. Mas depois também escurece mais cedo, sim. Sim, mas não proporcionalmente. Vocês foram em junho, lá está. Junho é uma estação do ano. Porque o Japão tem as estações do ano, tipo primavera, verão, outono e inverno, como o resto do mundo. Mas depois tem as estações do ano tradicionais japonesas. Que são 72, se eu não estou em erro. E vocês foram no que se chama Tsuyu, que é a monção. Que é em junho. Só que, sabes, quando se tem férias já marcadas pela empresa e não se consegue trocar, olha, teve de ser. Ai, nós éramos feitas em junho. Eu não recomendo a ninguém que vá em junho, porque a única coisa que vai acontecer é chover. Então, o nome da estação é a estação da chuva. Quando apanhámos chuva, está aí nos dois primeiros dias. Sim, principalmente no primeiro dia apanhámos muita chuva. Mas depois até apanhámos bom tempo e calor até. Sim, calor está. Calor está. Aliás, é que ele tem um clima tipo tropical. O verão é muito quente. E no dia em que foi a Disney, então, estava muito calor. Muito, muito calor. É quente e úmido. Mas a chuva também é aqui. Se for preciso, chove ali 10 minutos e para. Também não é por isso. Falava de uma ilha pequenina, que era bem no norte, já não lembro do nome. A Sheila está a dizer que num dos meus postos falava numa ilha muito pequenina, que era bem no norte e não se lembra do nome. Sheila, eu acho que não era no norte. Eu acho... A única ilha muito pequenina que eu estava a falar nos meus postos ultimamente, eu acho que era a Ojika e era uma ilha de um sub-arquipelo que se chama Goto, mas não é no norte do Japão. Antes, pelo contrário. É mesmo no extremo sul do Japão. Fica a sudoeste de Kyushu. Isso. Pronto. Exato. Era isso. É a Ojika. Um pouco sobre o tipo de turismo que é feito lá. Então, o Japão tem muitas áreas diferentes e muitas ilhas diferentes e no total, não sei ao certo, mas é 6 mil e tal ilhas. Portanto, há muita diversidade. Existe um sub-arquipelo, ou seja, um conjuntozinho de ilhas que se chama Goto Islands, as Ilhas Goto. E nessas ilhas Goto, algumas delas estão classificadas como parque natural. E, portanto, o que se pode fazer lá é andar de bicicleta, ver animais, nadar em praias de água completamente transparente e areia completamente limpa. Animais que não têm noção do aspecto predatório dos seres humanos. Não estou a brincar, mesmo assim. Por exemplo, toda a gente diz que é muito giro ir a Nara ver os viados, porque Nara é ao pé de Kyoto. Dá imenso jeito de ir a Nara quando se está a fazer a viagem porque se está perto de Kyoto e que os viados são muito fofinhos em Nara porque a gente dá-lhes as bolachinhas e eles fazem assim com a cabeça e tal. Se forem às Ilhas Goto e, em particular, a Ojika, mas outras ilhas também, que são parque natural, aqueles viados, como aquilo já é parque natural há mais de 30 anos, aqueles animais não têm noção de que os humanos são predatórios porque só lá vão pessoas passear, fazer trekking, campismo, etc. E porque são muito exigentes na questão de não podemos deixar lixo, não há caça, obviamente. Então, eles não têm noção das pessoas que vocês acordam de manhã do campismo e têm a cabeça do viado aqui a olhar para vocês e eles estão numa de... O que é isto? Deixem-me cheirar para ver o que é. Eles não têm vergonha, não têm medo, não têm nada. As aves, isso aconteceu-me, essa do viado aconteceu-me. Claro que eu tive um susto do caraças, ainda bem que não gritei, que é para ele não ficar assustado. E depois lá as pessoas estavam comigo e disseram, ah, é normal, eles aqui não têm vergonha nenhuma. E damos pestinhas e eles estão para ali. E outra coisa que também aconteceu é que eles têm uma espécie de águia marítima, águia costeira, que é uma coisa absolutamente gigantesca. É uma águia daquelas que as garras parece que podem arrancar um olho na maior das facilidades. E lá está, elas também não têm a noção da vergonha. Então, tipicamente nós vamos de carro alugado, só há carros elétricos naquela ilha onde nós estávamos, por causa da poluição, e os carros, como são feitos de chapa e ficam à chapa do sol, ficam muito quentes. E as águias que pescam gostam de poesar no quentinho dos carros, abrir as asas todas e deixar as penas secar ali com aquele calor que sobe da chapa. Então, nós íamos para chegar ao carro, depois de termos ido à praia, e estavam três ou quatro águias dessas, assim, plantadas em cima do carro, secar as asas, e nós a pensar, então e agora? E elas olharem para nós de género, não, nós temos outros planos que envolvem o vosso carro. Então, nós ficámos por ali, à volta do carro, a fazer churrasco, elas lá iam cheirando, interessando-se um bocado e tal, ainda lhes demos uns restinhos. Quando elas estavam secas, lá foram à vida delas e nós lá fomos aos carros. Então, é uma parte do Japão, isto não acontece só nas igrejas, mas é uma parte do Japão em que as pessoas habituam-se assim, então, ora agora vamos à tua, ora agora vamos à minha. Pronto, porque os animais já lá estão, portanto, eles também têm os direitos deles. Isso aconteceu várias, várias vezes neste tipo de sítios. Portanto, estes sítios mais recónditos, o que há para fazer é desfrutar da natureza, é desfrutar de um mundo que a gente pensa que já não existe, mas que lá ainda existe. Porque aquilo é tão grande, aquilo tem tanto espaço, que dá para fazer isto tudo. Olha, isso aí. A Daniela. Outro dia, outro dia, estavas-me a dizer que, que era muito, que também era muito bom para destino de praia, que as pessoas não tinham noção. Ah, sim. É destinos, são praias, imagina, se tu quiseres ir fazer uma semana de férias, em vez de ir para um resort, vamos aqui comparar, em vez de ir para um resort, mas consegues fazer o mesmo tipo de férias lá, ou lá acabas por ter um turismo muito mais, claro, de natureza e não tem essas condições que a maioria das pessoas acabam de cuidar. Eu acho que depende dos sítios. Por exemplo, se as pessoas quiserem ir para Okinawa, Okinawa é uma área do Japão que está super preparada para o turismo de praia, turismo de surf, turismo de, assim, desfrutar da costa, dos desportes náudicos, dos bares de praia, desse tipo de coisas, dos coqueteles de praia, etc. Portanto, Okinawa está preparada para um turismo de praia num standard ocidental, digamos assim. Depois, e tem resortes e tem outras coisas que não são tão resortes, mas os serviços e os equipamentos de praia estão lá. E os japoneses fazem isso. Na cabeça dos japoneses, praia é Okinawa. Depois, mas que eu acho que Okinawa também tem outros aspectos de ir para além da praia, que é, por exemplo, o facto de ter uma minoria étnica específica, não é? O povo de Okinawa é um povo que não corresponde ao povo mainstream do resto do Japão. Então, as características culturais dessa minoria étnica também são muito interessantes. A música, a língua, o canto, é muito interessante. Depois, há outros sítios de praia que eu acho que têm, assim, praias não mainstream. Ou seja, praias que, se calhar, têm menos equipamentos, têm menos hotéis, têm menos concessões de praia, têm menos souvenirs, etc. Têm menos restaurantes, menos bares, mas que dão aquela sensação de praia quase selvagem. Praia deserta, praia selvagem mesmo. E que isso é muito giro. Eles não são, depende um bocado do sítio, mas eles não são muito exigentes nessa coisa do campismo selvagem. Quer dizer, eu nunca tive problemas de fazer campismo selvagem lá. Há regras para tudo e mais alguma coisa, mas, basicamente, se vocês não tiverem a fazer mal a ninguém, ou estiverem num sítio muito vazio, eles deixam-vos para lá estar. Portanto, isso também dá para fazer. E depois, existe aquele aspecto curioso que é, mesmo tendo praias espetaculares, e sobretudo na ilha de Kyushu, também tem praias muito boas e nas ilhas mais pequeninas, eles não desfrutam muito da praia. Eles não têm a cultura da praia. Então, eles não enchem as praias. Mesmo quando a gente vai a praias que são perto de cidades grandes, estou a pensar, por exemplo, em Kamakura. Kamakura é uma localidade a 30 minutos de Shinkansen da cidade de Tóquio, ou menos até, e tem uma praia muito gira, que eu gosto de levar as pessoas, porque ainda por cima é uma praia de onde se pode ver o Monte Fuji quando o céu está limpo. Então, vocês estão na praia e estão a ver o Monte Fuji. Acho que é espetacular, mas pronto. E em Kamakura, cheguei a estar lá em Agosto, com um grupo de sete ou oito pessoas, e nós chegámos à praia e a praia estava quase vazia. E tinha bares de praia, portanto, esta é aquela que tem tudo. Bares de praia, karaoke, música, shows de música ao vivo ao final da tarde, aquela coisinha do chupinho na areia, ouvir a musiquinha a ser cantada à nossa frente. E estava quase vazio. Portanto, eles não usam demasiado. Trabalha e vai para casa? Como? O que é que eles fazem? Trabalham e vão para casa? Eles trabalham e não vão para casa. Ou seja, eles vivem no trabalho. Sim, não é exagero, não é exagero. As pessoas, muitas vezes, não vão a casa semanas a fio por causa do trabalho. Pois tomam um banho aonde? No trabalho? No trabalho, sim. O meu marido está a dizer, tu também tomas banho no teu trabalho, para casa é verdade. É mesmo, eles não podem desfrutar do que têm, porque se uma pessoa tem, por exemplo, um contrato de trabalho, os contratos de trabalho no Japão são uma coisa que, quando eu digo aos portugueses pela primeira vez, eles ficam mind-blowing. Porque é assim, o part-time no Japão, part-time, é trabalhar oito horas. O dia tem 24, o full-time, o full-time é não ter hora para sair. O conceito dos japoneses... É que eles têm filhos, não podem ter, é só trabalho em part-time. Vão ver a estatística, eles não têm. Isso é um grave problema no Japão neste momento. As pessoas estão demasiado dormindo. Não têm filhos e têm uma alta, uma elevada taxa de suicídio, porque aquilo... Agora, agora com o Covid não... Ai, tenho aqui uma melda gigantesca. Agora com o Covid não... Eu disse agora com o Covid não, ficaram em casa. Exato! Estas foram boas notícias, não sei se vocês estão a acompanhar, mas eu tenho dado a ver. Meu pai, o meu marido é que é louco por aquilo. Os números de suicídios causados por depressão diminuíram. O número de... Como é que era? Consultas de maternidade. Ou seja, pessoas que vão fazer aos serviços de saúde, aos centros de saúde, a chamada consulta, que nós cá chamamos de planeamento familiar. Em que as pessoas vão perguntar Ah, então, o que é que eu devo tomar e tal, ou não devo tomar e tal. Portanto, significa que alguma coisa está a acontecer para eles irem fazer as consultas de planeamento familiar. O número de consultas de planeamento familiar aumentou muitíssimo. Portanto, as pessoas que estão em casa, deprimem-me. Nem sempre é só bebés, não tinham mais nada para fazer. Olha, ao menos estão felizes. Estão a enreder-se. Toma a pausa. Parece-me bem. Estás com o meu marido, Inês? O meu marido é que é louco. Eu nem sequer nunca na minha vida eu tinha pensado em ir para o Japão. E então, tu estás a falar e ele está ali e eu ouvi tudo porque eu vou para o Japão porque ele quer ir porque eu, por mim, ia para o resort para as caraíbas que está a mucose. O Japão é mais giro. Mas o Japão é muito giro. É mais giro. Eu estou aqui cheia de holofotes e, portanto, estou cheia de melgas. Mas, perdão. No Japão não há melgas. Ai, há. Há. A sério. Se vocês forem no verão, levam repelente. Quilos de repelente. Olha, qual é a altura em que tu dizes para ir? Porque é assim, eu tive uma colega, eu tenho uma colega que trabalha comigo, que fez um intercâmbio, ela é cirurgiã, e fez um intercâmbio com eles e foi em janeiro e teve duas semanas lá em Tóquio num hospital a fazer cirurgias e depois teve outras duas semanas que andou a laurear a pedido, não é? Fez muito bem. Ela diz que foi nevacos macacos na neve. Ah, já sei daquela foi. Pronto. E eu estive a ver e ela diz ah, não, mas tu queres ir em junho não vais para lá que os macacos aí não é fixe. Não, eles não existem ali. Estão na montanha e não deixem. Ah, isso mesmo. Foi o que ela disse. Então, ela disse para ir a Tala ver os viados como tu disseste e depois disse que era para ir tipo uma ilazinha que dá para ir de barco num dia e voltar ou para ir a Tala. Viajima. É capaz. Não faço ideia. Pronto. Mas o que é que tu dizes tipo qual é a estação à altura do ano perfeita para ir? Tipo como tens no carinho vai de janeiro a abril estás a ver ou de agosto depende dos impressos da pessoa eu normalmente faço perguntas às pessoas ou seja vocês gostam muito de andar na rua caminhar ver as coisas por fora é uma coisa que vocês gostam de fazer? Sim. Vocês gostam de passear no território e ver um bocadinho de tudo e tipo estender a área que vocês conhecem o máximo também pronto então nesses casos eu diria para vocês irem na primavera e por primavera eu estou a dizer a segunda quinzena de março até ao início de maio ou então irem no outono japonês que é o finalzinho mesmo de outubro tipo a última semana de outubro e o mês de novembro Não está frio? Está mais frio está a arrefecer mas são épocas do ano em que vocês ainda conseguem não ter climas extremos nem de muito frio nem de muito calor têm obviamente uma amplitude térmica durante o dia às noites frias às manhãs frias durante o dia o solzinho não têm épocas de monção nem de furacão nem de tufão nem de nada são épocas em que existem coisas para ver na rua e para ver no vosso percurso pelo território que são bonitas no caso do período que eu disse de primavera têm época da floração das trejeiras e uma série de outras flores não são só as trejeiras também e no outono têm também outros fenómenos naturais que têm a ver com as árvores a ficarem amarelas as guinco que ficam amarelas ou os momigi que são os áceres que ficam vermelhos e que também há rotas que se podem fazer para observar isso não são os mesmos sítios para um fenómeno ou para o outro mas podem-se fazer rotas muito interessantes nessa altura que incluem muitos exteriores muita caminhada alguns passeios na natureza algumas passagens por cidades e acho que é diversificado o suficiente se uma pessoa gostar dessa coisa dos maquiaquinhos na neve aí tem que ir no inverno tem que ir com a neve toda olha tu aconselhas-nos tipo a fazer uma cena do a yourself ou seja nós vamos no mochila às costas e temos só tipo as noites reservadas e compras o passe do coisa do 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 trem bala como é que se chama? sim o Japan Rail Pass sim o Japan Rail Pass e depois tipo porque aquilo é tipo uma semana 250 euros por pessoa que eu estive a ver mais ou menos 230 para 8 dias e depois tipo o resto do tempo andas de comboio ou vais daquelas viagens de avião ou vais de autocarro a minha colega fazia muito autocarro durante a noite é a maneira mais a melhor relação custo-benefício são os autocarros da noite isso e que é para tu tipo num curto espaço de tempo porque não é eu no hospital não consigo tirar mais duas semanas seguidas e ir duas duas semanas mesmo tipo ali certinho os dias é um bocadinho complicado não é tanto que tu tens estou à procura de almofadas para matar melgas continua tu tens que perder sempre quer dizer um dia são 24 horas não é de viagem para lá mais tipo um dia e tal de viagem para cá é assim para pessoas perdes para pessoas que em geral têm a preocupação do tempo como estás a dizer e muito bem que é o caso das pessoas que só podem tirar duas semanas e não podem mesmo tirar mais claro essas pessoas eu digo sempre e genuinamente não é só para puxar a brasa à minha sardinha é genuinamente façam uma consultoria e um itinerário de viagem detalhado pois porque vocês vão perder muito mais tempo a procurar as coisas sozinhos e vão perder oportunidades e depois quando voltam pensam ah olha passei ao lado desta coisa e não vi ou então vão pensar epá se eu tivesse marcado para a semana a seguir podia ter ido a este festival e não fui e até podia ter marcado portanto ou seja quanto mais condicionantes a pessoa tem como por exemplo eu quero manter o meu orçamento baixo mas tirar o melhor partido dele eu só tenho mesmo duas semanas de férias então não posso andar a perder no caminho e tenho que aproveitar bem o tempo quanto mais condicionantes desta pessoa tem melhor melhor sai o resultado final se planear a viagem toda antes de ir e não fizer completamente sozinho porque e não precisam fazer comigo podem fazer com outra pessoa desde que seja um consultor de viagem do Japão que perceba do Japão ou de outro sítio qualquer que vocês vão eles nem sequer falam inglês portanto tu tens que fazer gestos não fazem não falam inglês não há o google que amor lentes metes assim olha o marido está exatamente a mesma coisa pois lá falam eles não falam não falam outra coisa uma das noites que nós foi na segunda noite que chegámos ao metro supostamente era para irmos para o hotel percebemos que tínhamos saído na saída errada e perdemos porque depois não demos conta e então andámos ali às voltas e não sei o que e lembro-me que encontramos um rapaz que estava naquelas lojas tipo 7-eleven sim e nós tentámos assim falar com ele e ele perguntava assim can I speak in English in English yes please e ele e o hotel é móvel o mapa mas tudo em japonês sim porque eles não conseguem e em Tóquio e nos outros sítios é pior houve um dia em que nós também não sabíamos onde é que era um restaurante que nós íamos à procura e conseguimos explicar a um senhor japonês por gestos e por o mapa onde é que era e como ele não nos conseguiu explicar levou-nos lá a pé isso é muito importante isso é muito bom eles são fofinhos não falam em inglês eles querem que as pessoas saiam de lá com uma boa opinião do país eles querem que as pessoas saiam de lá a pensar que os japoneses gostam dos receber mas coitados não conseguem é dominar a língua inglesa mas sim olha eu não assisti o início do Instagram o que é que tu fazes mesmo em mim lá no Japão estás lá porque está eu sou consultora para essas coisas que tu estás a dizer portanto ah isso é o meu trabalho ok isso é o meu trabalho eu comecei a trabalhar nisto para os japoneses para os japoneses ah para virem para cá não depois o Paulo é japonês sim eu comecei a fazer isto para as empresas que se chamam olha o meu marido fez isto quando eu disse fala japonês ele diz ele também diz umas cenas tipo desarrasca desarrasca ou seja eu comecei a trabalhar para empresas japonesas que fazem uma coisa que se chama destination concept ou seja são aquelas empresas que se candidatam a fundos governamentais como nós cá temos os fundos da União Europeia para desenvolver destinos turísticos no Japão que não têm um conceito não têm rotas ninguém sabe o que fazer lá estão economicamente deprimidos ou então só têm velhinhos ou estão despovoados pronto e precisavam de alguém que fosse nerd do Japão e que chegasse lá e dissesse olhem o que vocês têm aqui é bom e agora vou-vos explicar como é que vocês podem fazer rotas de património cultura arte e turismo que cativem o visitante ocidental porque eu sou uma visitante ocidental e portanto e tenho esta formação no património e no turismo e então eu posso-vos explicar como é que vocês podem criar uma coisa que seja boa para vocês venderem e realista para vocês venderem a turistas ocidentais então estas empresas criam conceitos e depois vendem os pacotes com os direitos de autor às agências de viagens e as agências de viagens por sua vez é que vão criar através dos operadores turísticos eu falo também neste caso agências de viagens algumas japonesas mas também muitas canadianas por exemplo também já fiz muita coisa que depois foi parar ao mercado do Canadá ou ao mercado do Brasil coisas com conteúdos mais do ponto de vista da história religiosa porque a minha especialização de doutoramento é património do cristianismo no Japão e então é muito pouco não? não é muito é muito só que as pessoas não conhecem é muito e ganhou o estatuto de património da humanidade é isso que os portugueses que levaram para lá é exatamente isso que eu estudei no meu doutoramento olha está aqui uma pergunta da Sheila que se calhar era importante então a Sheila está a dizer temos limitações de dias para permanecer isto ainda foi quando estávamos a falar das ilhas goto sim temos sempre que vamos a uma coisa como um parque natural ou uma montanha que tem circuitos de trekking que está inserida no parque natural temos que preencher junto da administração daquela prefeitura ou da câmara municipal ou da administração do parque natural temos que dizer de quando a quando é que lá vamos estar não é só por uma questão de controlarem não às vezes as pessoas acham ah mas tanta papelada é preciso preencher tanta coisa eu costumo dizer meus amigos o Japão é um sítio perigoso há sismos há terremotos há etc então se tem que saber onde é que as pessoas estão porque se vocês não saírem de lá e registarem-se num hotel a seguir eles têm que saber que têm que mandar uma equipa de busca para vos ir buscar então é por isso que existem estas coisas nós sempre que vamos para um sítio mais remoto parque natural fazer campismo subir o monte fugir etc nós temos que declarar que vamos porque eles têm que saber onde é que nós estamos se precisarem nos ir buscar e isto funciona mesmo nunca aconteceu comigo nem com ninguém que eu conheço pessoalmente mas o sistema funciona graças a Deus porque eles não querem que ninguém fique lá esquecido ou perdido outra pergunta existem algumas regras de etiqueta que sejam realmente ofensivas para eles e nós latinos precisamos normais oh yeah ir a caminhar oh yeah existem muitas 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 falar alto no método como? falar alto no método falar ao telefone no método falar ao telefone existem muitas olha por exemplo ir a comer e a andar já sei utilizar sapatos ou chinelos em cima do tatami que é aquele chão feito de padinha isso é uma coisa que literalmente provoca um ataque cardíaco com o japonês fazer fazer contacto físico direto ela aqui estava a aludir mais a coisas que são normais para uma cultura latina por exemplo para nós cultura latina é estou a dizer Portugal Brasil Itália Espanha etc é super normal para nós tocar nas pessoas e nem é por mal tocamos no ombro assim já nem estou a dizer dar dois beijinhos agora é possível agora vamos todos ficar mais japoneses com isso mas eles realmente é uma coisa que é mais do que ofensivo é uma coisa que assusta as pessoas o contacto físico direto é uma coisa que eles não estão acostumados e assusta as pessoas e deixa as pessoas assim embaralhadas e de pé atrás então às vezes não é por mal é por gratidão ou qualquer coisa assim que as pessoas no final de uma estadia querem por exemplo abraçar a pessoa da guest house dar-lhe um abraço ou dar-lhe dois beijinhos e as pessoas ficam assim muito ah o que é que vai acontecer porque realmente não a melhor maneira de ser amigos deles é agradecer mas não tocar não mexer mexer para que eles não funcionem não se deve dar o dinheiro à mão deles sim o dinheiro tem um sítio para se pôr nas lojas nos restaurantes na Europa na Europa de leste é igual tu não podes dar o dinheiro na mão das pessoas tens um pratinho para pôr exatamente essa ideia do pratinho também existe mas depois ao contrário ainda hoje estava a falar disso com outra pessoa mas ao contrário existem outras coisas existem coisas que provocam vergonha ou até desconforto lá está para nós em geral para mim já não mas pronto mas para a maior parte das pessoas mas que para eles são completamente normais que é por exemplo ir às termas que lá se chama Olsen e estar todo nu com pessoas que a gente nunca viu de lado nenhum a minha colega diz que entrou no mater que os balneários é tudo separado mas depois as coisas é incomum e então entra lá e tem um japonês gordo todo nu e ela de biquíni e ele ficou tipo não era suposto ela estar de biquíni estás de biquíni porque estás todo nu ela teve sorte de não me mandar embora porque na maior parte das balneários se alguém entrar lá com biquíni mandam-na ir embora sim é verdade ela disse eu tive sorte porque eu disse ah eu não sou de cá mas mesmo assim o mais normal ela foi com colegas do hospital japonês e acho que eles explicaram tipo aos donos das termas que ela não era de lá e eles depois deixaram pronto mas isso não é normal é nu é nu se não queres ali vais a outra mas eu agora já me habituei mas para algumas pessoas se calhar à primeira vez é estranho mas eles não ligam a verdade seja dita eu acho esse hábito de nós irmos às termas e também não precisa de ser misturado os géneros pode ser meninas para um lado meninos para o outro a maior parte das termas divide os géneros mas eu acho esse hábito de ir às termas todo nu muito saudável do ponto de vista da cabeça porque imaginem o que é que é numa cultura onde existe constantemente a exposição direta a diversidades de corpos de todas as pessoas normais possíveis imagináveis velhos novos etc portanto as pessoas sabem como é que os corpos normais das pessoas normais são nós na verdade estamos muito expostos a imagens falsas sobre o que é o corpo ideal nos médias nos filmes nas revistas nos photoshops nos instagrams não sei o que e não vemos como as pessoas são realmente e eles lá têm muito mais essa ideia acho eu eles acham muito mais ok é assim as pessoas são assim é tudo muito bonito mas eu não me importo ver os meus doentes nus eles a mim não bem nua eles não ligam ou seja eles podem ter as pessoas nas termas eles podem ter as pessoas umas à frente eles não estão a olhar eles não ligam é assim uma coisa completa a natalidade é tão baixa eles não têm o carnal a olhar eles não têm ui têm só que não podem não podem ir para casa a correr mas têm acreditem que têm antes olhem antes de eu ter isto no dedo obviamente já era comprometida mas antes de ter isto no dedo eles faziam notar que têm que horror não é um horror eles não faziam notar que têm nas termas porque eu ia à situação mas eles faziam notar que têm eles não têm nenhum problema funcional a sociedade é que está a enfrentar alguns desafios eles quando percebem que a pessoa é casada têm muito respeito e eu não tenho isso nós estávamos a passar numa rua do hotel já não sei para onde e havia aquilo que cá se chama uma casa de alterno e estava uma uma estava uma rapariga sim aquilo era pronto aquilo estava uma rapariga à porta com o porteiro e por qualquer razão eu avancei mais um bocadinho do que ela na rua não sei se ela ficou lá a estar o sapato uma coisa qualquer eu avancei e a rapariga vintei comigo e assim que se apercebeu que ela vinha atrás e que se juntou a mim automaticamente pediu desculpa sim é isso que eu não estava e pronto não há cá confusões sim é um destino a uma casa de alterno não podemos eles não deixam não não deixam não porque a aliança que eles não veem a instituição família a constituição da família como uma instituição fundamental da sociedade é uma coisa que é muito levada a sério no Japão há tem havido uma diminuição do número de casamentos por exemplo registados mas continua a ser bastante mainstream bem mais do que em Portugal a ideia de a família é a célula essencial da sociedade essa é uma é uma ideia que passa nos média em todo o lado lá e que lá está quem é solteiro faz as festas que quiser vai aos bares de alterno que quiser ninguém lhe faz duas perguntas se é feliz realiza-te mas a partir do momento que está casada acabou-se a festa portanto não deixam entrar nesses estabelecimentos é verdade mas para casais que vão em Luas de Mel eu acho que é um destino muito giro porque é um destino que tem muitas coisas românticas para um casal fazer mesmo a sério a sério tem muitas coisas pensadas para casais e para fazer coisas românticas eu acho que na Ásia eu já estive por exemplo já estive em Singapura na Malásia na China em Macau em Hong Kong o conceito de lua de mel em Portugal é amor e uma cabana portanto ou vais para o Bali ou vais para o Caribe pronto está feito ou para cá de verde mas há coisas muito gires para se fazer em lua de mel acho eu também mais divertidas ou mais diversificadas melhor assim dizer do que simplesmente estar na praia ou no resort todos os dias então se tem muitas coisas gires para lua de mel por exemplo tem aquelas coisas das sessões fotográficas de casal em kimono em traje de kimono eu acho isso o máximo já viram no vosso álbum de recordação de lua de mel terem um photoshoot provisional de vocês vestidos da cabeça aos pés de kimono masculino e feminino porque existe kimono masculino e kimono feminino eles fazem isso eu acho que isso é giríssimo eu acho que o meu marido vibrava com uma cena dessas mas é tudo era acessível por exemplo os planos de casal são assim na ordem dos 80 100 euros é um photoshoot profissional em que eles vos vestem arranjam tiram fotografias dentro de estúdio fora de estúdio com tempos é muito giro eu recomendo sempre eu recomendo sempre isso nos casos dos casais em lua de mel acho que é uma memória inesquecível sim é engraçado há de ser engraçado e outras coisas por exemplo a parte de a parte de fazer atividades relacionadas com ir a festivais eu acho que isso também é muito giro os casais em lua de mel que música as caminhadas alguns circuitos de caminhada sobretudo na altura das sakura ou na altura das folhas vermelhas também podem ser muito românticos passeios de barco estilo góndola também há muitas localidades com canais a fazerem esse tipo de passeios tem muitas coisas giras aposto que fizeste a tua lua de mel lá não porque senão era trabalho ah boa não na minha lua de mel por acaso também foi para a Ásima não foi para o Japão não coitado o meu marido já tem que adorar tanta coisa eu acho que a Ásia vai perder um bocadinho depois do vírus mas pronto isto sou eu depende dos destinos é verdade o Zé diz que não mas eu sinceramente acho que vai perder muita coisa eu acho que eles têm que dar mostras de que estão preparados para lidar com isto seguros e seguros não as pessoas não vão voltar a confiar eu acho que o Japão está-se a sair bem até agora ou seja neste momento o Japão está com as fronteiras fechadas mesmo fechadas como Portugal mas mais ainda ou seja por exemplo Portugal permite o repatriamento cidadãos nacionais permite que as pessoas que são estrangeiras mas estão a viver em Portugal com visto de residência e trabalho ficaram tipo permitidos mesmo tendo visto expirado permitiu-se que ficassem cá esse tipo de coisas que no caso de Portugal enviadas para cá porque estavas cá? como? estavas cá? eu vim o que me aconteceu a mim foi eu vim em dezembro para passar o Natal e o Ano Novo e depois já não voltei porque depois caiu isto e eu tinha programas para fazer no Japão com parceiros japoneses que era para fazer precisamente as festas do Ano Novo Chinês porque as festas do Ano Novo Chinês ali naquela zona da Ásia não é só na China são uma grande época de viagens e de festividades e de saídas ou seja há celebração do Ano Novo Chinês mesmo fora da China e então há muitos há muitos programas e tinha um programa pensado na cidade de Nagasaki que é uma cidade onde eu vou muito e levo muito português precisamente porque é uma cidade com forte influência portuguesa e esse programa incluía também as festividades do Ano Novo Chinês aí mais ou menos eu acho que foi logo a seguir ao Natal ou foi 25 ou foi 26 de Dezembro começaram logo a mandar mails a dizer olha isto que se está a passar na China está descontrolado se calhar vamos ter que cancelar os programas do Ano Novo Chinês porque o Ano Novo Chinês se calhava 25 de Janeiro e portanto um mês antes disseram se calhar vamos ter que cancelar estes programas e tal vamos vamos ficar em stand-by e ver o que é que acontece e depois entretanto a meados de Janeiro foi necessário cancelar tudo foi necessário cancelar tudo e eu já não já não voltei fisicamente para lá o que eu ia fazer era esse era esse programa do Ano Novo Chinês e de uma série de voltinhas ali naquela zona do sul de Kyushu do Japão tu andas com turistas portugueses? Normalmente eu agora já não ando muito porque eu prefiro fazer para os portugueses eu acho que funciona melhor a consultoria do que andar com eles lá ou seja a consultoria é acompanhar o antes todo e também quer dizer o durante também estou disponível em SOS para mensagens e tal mas eu acho que funciona melhor a consultoria porque as pessoas gostam de ir sozinhas e gostam de ter aquela experiência da descoberta e da exploração mas ter lá está a rede de segurança de ter um plano já desenhado pronto mas acho que funciona funciona bem esse esquema da consultoria mas sobretudo com os parceiros japoneses quando há grupos ou outras vezes às vezes coisas como professores de língua japonesa que querem ir com os alunos cá de Portugal mas já tem um grupo constituído ou outra coisa assim que já tem um grupo constituído por algum motivo por exemplo grupos de artes marciais grupos discoteiros estou a lembrar-me assim de cabeça que já têm grupos constituídos se se justificar porque já é um grupo de pessoas e se eles quiserem pagar o serviço também vou mas normalmente essas coisas dos programas originais são para os parceiros japoneses e são eles que têm os programas são eles que têm os direitos dos programas eu faço para eles mas depois eles pagam-me e os direitos ficam para eles e eu gosto da maneira como eles gerem as coisas eu gosto muito da maneira como os japoneses trabalham eles são extremamente cautelosos são extremamente confiáveis sabes aquela coisa de olha vamos perder milhares de dólares ou milhares de anos mas vamos cancelar este programa porque está a explodir aqui uma situação que a gente ainda não compreende e não vamos correr o risco de trazer as pessoas para cá e tu que és a nossa colaboradora fica aí no teu país que estás bem e não venhas para cá agora estás a ver dizendo-me isso e em outras situações não tão graves como esta mas sempre fiquei muito bem impressionada pela maneira como eles lidam com as pessoas e lidam com as situações com seriedade então sim faço-se sobretudo para eles e eles fazem muito programas também na primavera por causa da Sakura claro da floração aí há sempre N pedidos é tipo mais que as mães não dava fazer todos mas tive que ficar aqui olha agora cá estou agora continuo a estar disponível para falar com as pessoas sobre programas que eventualmente venham a fazer em 2021 mas não recomendo a ninguém fazer o plano de ir este ano neste momento e para o ano também não sei olha nível de vida ou seja é preciso ter um pé de meia não é? como deve ser é caro eu acho que a esmagadora maioria da sociedade japonesa vive de ordenado para a mesa quase que não dá para poupar se for assim uma família com dois filhos a trabalhar não sei quantas horas por dia é muito difícil juntar dinheiro as pessoas trabalham muito porque tem que ser mas é tudo muito caro a escola não é as coisas do dia a dia que são caras tipo a comida ou os transportes é pagar a escola dos filhos o seguro que é o equivalente à nossa segurança social mas que eles lá têm que pagar portanto aquelas outras coisas ser adulto e ter responsabilidades contas para pagar contas para pagar contas de telefone contas de tudo sim e sobretudo a educação a educação é extremamente cara então as pessoas fazem aquela coisa meio americana que é criar um fundo para a faculdade do filho quando ele for para a faculdade e todos os meses poupam 500 euros e põe no fundo que é para quando a criancinha tiver 18 poder ir para a faculdade porque os preços são nível USA sim então eu acho que as pessoas mas mesmo assim o nível de literacia é muito alto sim muita gente faz faculdade lá sim não sei se chamar literacia mas escolaridade é muito alto o nível de escolaridade é tipo muito alto desculpa o nível de escolaridade é normalmente alto sim mas para nós como turistas tu a ires eu sei que os hotéis lá não é muito tipo com o pequeno almoço incluído como é cá depende do sítio sim mas eu também não recomendo com o pequeno almoço incluído se a pessoa não estiver habituada a pequeno almoço japonês porque às vezes as pessoas pedem com o pequeno almoço incluído não veem que é pequeno almoço japonês e depois têm uma sopa peixe grelhado arroz e não gostam é bom eu gosto mas eu já sei que a maior parte das pessoas não gostam mas eu gosto eu estou contente a comer o meu salmãozinho com arroz e sopa e as pessoas estão onde é que está a minha tosta mista? onde é que está a minha torrada com manteiga? sim, exato lá esquece pão não há pão não há não há olha, ainda bem que ela se entrar a dizer que é para não ser só eu é Francisco não vamos para o Japão vou passar fome é sim se uma pessoa quiser mesmo mesmo encontrar um pão estilo nosso pão vai conseguir mas pelo preço do ouro mas não é normal pode dizer ao meu pai para ir abrir para lá uma padaria eles têm padarias e eles têm padarias que quando a gente olha na montra é tudo muito bonito mas depois a consistência e o sabor não é do nosso pão olha, Alcântara está ali isso é que eu vou dizer vou dizer ao meu pai para ir abrir uma padaria e a gente olha para aquelas montras daquelas padarias e a gente pensa ai que bom aspecto tinha uma bagueta à francesa e um pão que parece de mistura e não sei o quê mas depois o sabor não tem nada a ver e a consistência não tem nada a ver e mesmo os doces deles pelo menos nós só vimos em Tóquio não é? mas eles têm os doces da meixa ou que é aquilo são diferentes não é que é uma coisa mas a comida a comida a comida espetacular se vocês gostarem de gelado de matcha bolinhos de arroz com recheio de doce de feijão se vocês gostarem dessas coisas vão gostar daquilo porque é o que tem lá não vou levar uma forma dentro da mala e uma pacote de Nutella não mas olha os doces eu pessoalmente não fico em fã mas em termos de salgados o resto da comida é muito boa mesmo e não é só sushi como as pessoas pensam é muito variada muito variada bom se for só sushi para mim está tudo bem eu como não mas é muito variada e é muito variada ao longo do ano ou seja há uma coisa que eu gosto lá que eu acho que em Portugal já se perdeu um bocado esse hábito não quero parecer uma velhada às retrógrada mas a verdade é que eu cresci sempre em meios muito pequenos eu depois fui fazer fui para Lisboa fazer a escola secundária e a faculdade mas antes disso cresci em meios muito pequenos em que as pessoas ainda tinham a época do ano em que comem as papas a época do ano em que comem o não sei o quê estão a perceber e a gente come certas coisas em certas épocas do ano e eu sempre adorei isso porque aquela coisa de ter saudades de comer qualquer coisa e depois chega aquela época do ano em que finalmente se come as castanhas ou isto ou aquilo até dá mais gosto eu gostava disso e o Japão ainda é muito assim em Portugal eu acho que não porque agora as pessoas vão para o mercado e compram tudo em todas as épocas do ano mas o Japão ainda vive muito assim então há comidas que só estão mesmo disponíveis é mesmo não existe para comprar excepto naquela época do ano e isso é muito giro porque vocês podem ir em épocas do ano diferentes e as comidas são sempre diferentes eu acho isso giro então vocês podem fazer também integrar no vosso passeio essa noção de vou comer o que é especial deste sítio e o que é especial desta época do ano porque eles têm essas duas coisas associar comidas a sítios e associar comidas a épocas do ano e podem crer que se a comida do sítio é do sítio só há ali é que nem não se vende a nível nacional e eu acho isso muito engraçado torna a experiência mais especial vou ver se tenho aqui perguntinhas da Sheila não, já não tenho perguntinhas da Sheila tenho conseguimos escapar mais das multidões dos turistas no outono na primavera parece-me ter mais gente o outono e a primavera tem muita gente é assim agora vai tudo ser diferente de certeza mas o que aconteceu nos últimos anos e sobretudo 2016, 2017, 2018 e 2019 foi um boom de crescimento de turismo no Japão então o que aconteceu é havia uma multiplicação de mais de 100% de ano para ano chegou a acontecer isso o que significa que tanto na primavera como no outono lá estou com as malas outra vez tanto na primavera como no outono havia muita, muita gente e portanto as tais multidões nos sítios mais turísticos ou seja é sempre preciso separar esta noção de os spots os sítios das bruxuras onde está toda a gente e depois outros sítios não está ninguém portanto no próprio território japonês vocês podiam sempre encontrar tantas multidões como sítios desertos porque depende da popularidade desse sítio agora se vocês querem fugir das multidões não tem a ver com a época do ano tem a ver com o sítio onde vocês vão mas é assim também toda a gente quer ir pelo menos numa primeira viagem ao Japão toda a gente quer ir a certos sítios de Tóquio ou a certos sítios de Kyoto ou não é as pessoas têm a sua própria lista de coisinhas que querem pôr um visto à frente e eu compreendo isso aí vão ter que lidar com as multidões vão ter que lidar com as filas para comprar bilhetes vão ter que lidar quer dizer há maneiras de contornar as filas para comprar bilhetes por exemplo podem comprar bilhetes em certas coisas online por exemplo uma das coisas que eu faço é dizer se quiserem mesmo ir à Skytree que é um sítio é um deck de observação com 430 metros não estou em erro da altura ou 450 metros de altura um deck de observação que é muito giro se quiserem ir à Skytree e se for numa época do ano que é época alta não fiquem lá à espera de comprar bilhete demoram 3 horas a comprar comprem online que ainda por cima é mais barato estão a ver existem alguns estratégias de conseguirem perder menos tempo nas filas e contornar as multidões mas vão ter sempre multidões em alguns sítios que são famosos e depois introduzam façam assim um intercalar sítios calminhos no meio dessas coisas que é para também não se cansarem das multidões olhem meus amigos nós já estamos na nossa hora do final do nosso chat tem aqui uma pergunta quer ver tradições comer com calma gente de verdade fugir dos restantes turísticos pois é isso que eu faço se quiserem fazer um roteiro que fuja completamente do mainstream é isso que eu faço porque é isso que eu gosto mais claro que eu sei que às vezes as pessoas querem pôr algumas atrações grandes mas eu também acho que ficar na casa das pessoas e comer com elas e sei lá dou assim exemplos random já disse a Alexandra aquela coisa de ir pescar não é? de estar com o pescador às 5 da manhã e o pescador dizer olha venham lá pescar connosco e fui pescar e pesquei sem que era pausa porque estou orgulhosa nunca tinha pescado na vida portanto sim essas experiências existem e estão disponíveis também são muito difíceis a verdade seja dita são muito difíceis para estes sítios e estes seja por exemplo a pessoa que se registou como guest house e aluga quartos e faz workshops de cozinha na cozinha dela estão a ver estas pequenas experiências eles têm muita dificuldade de mostrar que isto existe por exemplo não sabem fazer um website não têm um serviço que fale inglês portanto eles têm muita dificuldade de chegarem ao consumidor final de chegarem ao turista que quer ir ao Japão e ter essa experiência eles existem mas têm dificuldade de ter visibilidade é aí que entram lá está estas empresas de criação de destino turista como conceito ou até as próprias prefeituras muitas vezes têm programas de boost às pequenas e médias empresas da área da hospitalidade do património cultural e do turismo para ver se eles conseguem chegar aos que os querem conhecer porque é esse o problema deles os programas todos que vocês veem aí a serem vendidos pelas grandes agências de viagens do Japão são todos muito parecidos uns com os outros se vocês repararem são todos muito semelhantes uns com os outros são todos muito parecidos com aquelas cidades mais típicas são todos muito parecidos porque o que eles fazem é contratar os operadores turísticos mais mainstream lá no Japão e todos fazem mais ou menos o mesmo tipo de coisa eu gosto mais de trabalhar com comunidades pequenas com pessoas que precisam de manter ativas as economias locais porque já sofreram por exemplo baixou a agricultura as pessoas mais novas deixaram de morar ali foram todas morar para as cidades grandes etc eu gosto mais de trabalhar com essas comunidades no sentido de sustentabilidade da visita pensar que vou visitar não precisa ser o Japão pode ser de sítio qualquer vou visitar este sítio em que é que eu visitar este sítio vai ajudar este sítio onde é que eu vou deixar o meu dinheiro com quem é que eu vou estar que realidade é que eu vou conhecer vou mesmo ficar a saber como é que moram as pessoas lá ou vou só fazer uma série de fotografias giras para o Instagram eu percebo eu percebo as fotografias giras para o Instagram mas só 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 isso também acho que é um bocado limitado a questão é que o que se vende aqui é aquilo que o que os operadores vendem aqui é aquilo que a maioria quer para quem para conseguir ter grupos grandes de pessoas e para como é que se diz para rentabilizar as coisas obviamente que se estivermos a falar de uma viagem que é feita à medida para uma pessoa ou se estivermos a falar deste circuito para uma pessoa quando eu falo uma pessoa eu falo num cliente ou se estivermos a falar num circuito que vão 50 pessoas de cada vez obviamente que a outra vai sair mais cara não é? que é feita à medida olha ainda bem que falaste das 50 pessoas há muitas coisas que não se podem fazer com grupos grandes no Japão por exemplo ir a certas onsen não podes a onsen na geral nunca podes ir com um grupo mais do que 7 ou 8 pessoas de cada vez já está escutado mas bares restaurantes certos alojamentos certas atrações não podes mesmo ir com grupos grandes e essa é uma coisa que limita ou melhor é uma coisa que para contornar isso o que é que fazem? fretam autocarros por exemplo em que achem um autocarros pessoas vão ficar em hotéis grandes onde sabem que existem 150 quartos em vez de ficarem em guest houses familiares que têm 5 quartos estão a perceber o tipo de experiência que vocês podem ter no Japão e eu atrevo-me a dizer noutro sítio qualquer sendo grupos pequenos ou casais ou famílias tem um potencial completamente diferente do tipo de experiência que se pode fazer num contexto de programa a pensar em 25 pessoas mas lá está uma agência de viagens ou um agente de viagens ou qualquer empresa nunca poderia ter rentabilidade disto por isso é que eu acho é por isso é que eu acho que as duas coisas a consultoria ou o concierge às vezes chama-se consultant às vezes chama-se concierge coopera com esta coisa das agências dos agentes e dos operadores turísticos é um bocado todos temos valências diferentes todos temos especialidades complementares e eu acho que o turista mesmo o visitante é que está em plena posse do que é que quer porque o visitante pode é e esta é a circunstância ideal imaginem um visitante vai a uma agência de viagem como a da Alexandra ou outra qualquer e diz eu quero este voo eu quero durante este período estes alojamentos e depois a Alexandra ou outra pessoa qualquer diz olha vou pensar por exemplo Colômbia olha eu conheço uma pessoa que é perfeita para pensar em conjunto connosco um circuito na Colômbia e depois trabalham todos juntos para fazer o circuito perfeito da Colômbia para aquela pessoa então vamos ver de um ponto de vista de como é que fica o resultado final se o resultado final tiver o agente de viagens o visitante o consultor e se calhar mais duas ou três pessoas a contribuir para aquele produto final ficar perfeito para aquela pessoa é melhor porque todos veem coisas diferentes para fazer claro sim a questão é que também era o que eu ia dizer é que tens tens as pessoas que querem fazer a viagem específica não é? com aquelas coisas específicas mas também tens público que diz eu não sei falar a língua eu só quero que me levem aos sítios eu não quero até que tipo quero andar sempre acompanhada por exemplo eu há dois anos tive uma senhora com 80 anos que foi sozinha para a Rússia foi fazer eu quando tiver 80 anos quero ser assim e o que a filha dela me pediu foi por favor ela tem que ir com guia porque ela não fala inglês sequer não é? portanto eu tenho que garantir que ela vai sempre acompanhada para que o que estiver bem nós trabalhamos com uma empresa eles são sempre às vezes empresas de circuitos o guia português estiveram sempre com ela tiveram sempre em contacto com a filha por whatsapp foi muito bom mas foi o que a filha me disse ela quer ir mas ela não pode ela morreu feliz Alexandra quando morrer vai feliz a senhora está viva aí não precisam de ser só idosos não precisam de ser só idosos eu estive no ano passado e posso falar publicamente dela porque ela também fala em vlogs e no youtube também apareceu que é a Mariana que também é aqui de Coimbra e que é empresária tem um café e a Mariana até é mais nova do que eu portanto eu acho que nem 30 anos tem e ela queria uma viagem ao Japão com o meu acompanhamento e ela pagou esse extra sozinha portanto ela disse eu quero isso eu quero uma pessoa que esteja comigo que seja também meu intérprete que seja também a pessoa que fez o programa eu quero uma pessoa comigo o tempo todo e eu fui com ela e estive com ela oito dias o tempo todo só nossas duas a fazer o que ela queria fazer sabem que ela já tinha o plano feito já tínhamos feito o plano antes mas há sempre aquelas coisas que se querem alterar ou que se querem fazer de uma maneira diferente e ela sabia que tinha a minha atenção indivisa claro nem toda a gente vai fazer isso a fazer um plano desses imagina tudo o que nós queremos alojamento para nós não é grande problema às vezes é eu gosto de limpo e uma boa cama para dormir mas e isso fácil duas semanas no Japão tu gastas 5 mil euros para duas pessoas não não? não de todo já fiz programas de 1500 euros as pessoas têm os seus critérios depende não é as concessões que querem fazer mas depende muito lá está o Japão é um destino pode ser um mil e tal euros já houve voos para o Japão a menos de 300 euros e de volta pois depende sempre da antecedência com que se compra já acompanhei viajantes que fizeram 270 euros e de volta para o Japão então os voos para Nova Iorque pá e depois eles foram numa época baixa foram em Fevereiro e depois eles não compraram passos e não andaram em comboios andaram em autocarros durante a noite e depois eles eram backpackers e criam as coisas todas baratas e faziam vlogs de comida e criam imensas coisas street food e de caminhada e portanto o programa deles era super 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 low budget e ficou em 1700 euros por pessoa pois não depende lá está ou seja eu acho que depende muito do tipo de experiência que a pessoa quer fazer ou então se calhar até pode fazer uma coisa de 5, 7, 8 mil euros depende do gosto das pessoas há pessoas que inclusivamente pedem à partida a dizer eu também acho isso um bocado totó mas pronto mas é o que as pessoas pedem eu quero coisas boas caras e boas e normalmente o que eu respondo a isso é luxo e qualidade e caro são coisas diferentes ou seja o verdadeiro luxo é aquilo que é uma experiência de luxo é aquilo que é autêntico original único não necessariamente caro para mim eu acho que vocês chegarem lá está uma praia deserta em que vocês têm a praia só para vocês linda pura no meio de um parque natural em que as pessoas cuidam bem de vocês fazem o pesquilhado ali à vossa beira comem todos na paz eu acho que isso é uma experiência de luxo quanto é que isso custa? normalmente muito pouco porque significa fretar um barco a um pescador para ir parar a essa ilha que é pouco mais do que uma garrafa de licor depois estar lá as próprias pessoas da ilha chegam lá acham-vos fofos começam-vos a dar comida verídico isso já me aconteceu e depois vocês fazem amigos para a vida acabam todos com os contactos os outros se um dia a seguir vão-se embora fica barato e é luxo nunca me acontece as pessoas nunca me acham fofo e dão-me comida tem que sair do caminho tem que sair da rota andem por sítios que não são o sítio onde os outros andam aí é que vocês descobrem os sítios autênticos e é que o marido está a reclamar não estou a achar piada ninguém me acha fofo e ninguém me dá comida para mim foi eu já ganhei a noite só com isso é verdade adoro eu tenho tendência a reclamar muito durante as minhas viagens se calhar é por isso já pensaste olha eu tenho sorte tenho muita sorte aliás eu nunca teria pensado em começar a ajudar as pessoas a descobrir o Japão se não fosse eu própria ter tido montes de experiências às quais eu estou super grata não é? porque essencialmente é isso a gente gostar da experiência e sentir uma grande gratidão por ela faz-nos querer partilhar com outras pessoas claro e é essencialmente por aí sentir eu acho que os japoneses são um povo que tem a fama triste de ser um povo frio e distante mas não é eu acho que eles são muito tipo de adotar as pessoas aquela coisa de olha não sei explicar onde é que uma coisa aí é mas eu vou levar esta pessoa ao sítio onde ela quer estar vou caminhar com esta pessoa até ao sítio onde ela quer estar esse comportamento e muitos outros comportamentos são de quererem cuidar de nós quando lá estamos eu notei muito isso acho que é um povo que toda a gente acha que eles são frios e distantes mas eu sempre vi um lado mais caloroso que bom olhem se não temos mais perguntas se calhar vamos ficar por aqui até porque eu vou ter que pôr raide em toda a minha casa e ligar as luzes vocês não imaginam mas eu só para estar minimamente iluminada aqui tenho dois grandes holofotes que eu normalmente uso para fazer os vídeos do YouTube e a alguros deve haver uma janela aberta uma taça com vinagre resolve ai obrigado Alexandra vou fazer isso já a seguir porque realmente mas não é para poder não se puser assim não claro também não é para pôr em cima da cabeça não mas assim que combinar que a sua pede onde tu estás onde tu estás elas elas aparecem vou pôr é uma mesinha sim ai eu já estou por tudo então a Ana ficou caladinha esse tempo todo Ana não é Marta é Marta é Marta é Marta sim mas estima a tempo estima a tempo olha mesmo qualquer coisa que queiram perguntar mais tarde entretanto já sabem a Alexandra tem o meu contacto e podem perguntar mais tarde ou podem seguir os vídeos do canal do YouTube ou podem sugerir temas para eu falar nos vídeos do canal do YouTube para o qual este vídeo também vai já agora a Lourdes não sei quando é que vai mas irá eu só disse besteira ok vais fazer adeus à comunidade do YouTube não me conheçam boa noite boa noite obrigada por estarem aqui e fazerem perguntas são sempre 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 outeis as perguntas já sabem pronto e agora agora vamos vamos fazendo uma espécie de prospeção de destinos e de viagens e tal e para o ano se Deus quiser havemos todos de ir fazer os nossos passeiozinhos vamos esperar que sim este ano se calhar é melhor pensar duas vezes ou três ou mil mas mas havemos de voltar a fazer passeiozinhos temos sempre para passear cá dentro não é? ah isso é muito importante agora muito muito importante uma espécie tão fixe para fazer em Portugal mesmo olha eu estou estou super fã de fazer um bocadinho vens para o pé de mim quando? agora no fim de semana vais para onde? para a Líria vai já estou e não me dizias nada tchau 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 Obrigado.